Salve gamers, aqui quem fala é o Luquitas da equipe TJ Gaming e hoje galera a gente vai testar o nosso i3 da 10ª geração com a nossa GTX 1650, beleza? E galera, é o seguinte, eu tava aqui com o meu i3 da 10ª e uma RX 550 e eu decidi fazer um upgrade para a nossa GTX 1650 porque esse game tava precisando de um pouquinho mais de gráfico então eu dei um upgrade na placa de vídeo pra gente rodar ele bem melhor, beleza? Nosso i3 da 10ª, estamos utilizando 8GB de RAM apenas, tá bom galera? E por que eu não deixei 16? Porque eu queria testar e ver se ele roda com 8 e como que fica o desempenho, tá bom? É claro que se você colocar 16 ele melhora e tudo mais, mas eu queria ver como que ia se sair com 8, tá? E a gente já consegue ver, ó, de cara galera, nossa meu joguinho já tá rodando aqui, meu Corvette do Coreia e olha só o tanto de RAM que ele já tá utilizando Lembra que eu falei no vídeo passado do 5600G? Esse jogo consome muita e muita RAM mesmo, tá? E eu queria ver pelo menos se com 8 a gente ia conseguir rodar ele sem ele crachar E até agora, pelo que eu vi aqui, tá super tranquilo, beleza? Já coloquei as configurações aqui do jeito que eu vi o jogo, eu ainda não mexi em nada, né? A não ser aqui, ó, na questão de vídeo, ó, eu deixei ele aqui no caso em desbloqueado E tirei também a questão do V-Sight, pra ele não ficar bloqueando a gente, tá? O jogo tá rolando em Full HD já, se você quiser pode mudar o escalonamento da resolução Mas eu não acho uma vantagem tão grande assim, então eu deixei ele aqui no não, beleza? Lembrando que eu tô gravando a tela, então tipo assim, perto de um, sei lá, 5 a 10 FPS no máximo, tá bom? Pelo que eu já vi aqui, e aqui, ó, na questão de gráficos, mano, tá tudo no máximo, tudo no médio na real Então assim, tá pra mim de boa pra jogar, tá? Eu gosto de gráficos teoricamente altos e com FPS bom, então aqui pra mim tá exatamente o que a gente quer Se você já tá pegando aqui, ó, onde eu tô, mais ou menos uns 100 FPS vai pra uns 80 Mas em geral é isso mesmo, tá? O tanto de uso da nossa GPU, que no caso é a nossa 1650, tá quase em 90%, né? Às vezes bate até mais que isso, 97, olha só O uso da nossa memória de vídeo, que no caso é a nossa GTX 1650 de 6 GB A gente tá utilizando aqui, ó, 2 GB e 900 Então assim, ele tá usando bastante GB de nossa VRAM, só que não é tanta assim Não chega nem na metade do que ela tem, tá? Pelo menos por enquanto Nossa RAM, que no caso a gente tá utilizando as 8, estamos com 7 e pouquinho Então assim, se eu abrir algum programa de segundo plano que consome bastante RAM Aí pode ser que complique um pouco a nossa situação, tá bom? E o nosso E3 também tá trabalhando, ó, bem lá em cima, na casa dos 90 e poucos por cento Mais ou menos, às vezes oscila, vai pra 80, 70 Mas em média é isso, tá? E o FPS, galera, tá aí, ó, 70, 80 FPS Dependendo a área, se não tem muita coisa pra renderizar Se não tem, sei lá, muita vegetação que exige bastante do nosso PC Ele fica aí quase nos 100 FPS, tá? E como você pode ver, mano, a qualidade do jogo em si, em gráfico mesmo Tá realmente bem bonito Eu tinha mostrado pra vocês algumas configs aqui, ó, por exemplo Configurações, ó, de escalonamento Essa config, basicamente, é meio que como se fosse o DLSS, tá? Então ele vai, tipo, diminuir um pouco a resolução Mas deixar o jogo mais leve, né, liso Então a gente pode deixar, ó, escalonamento de resolução Tem qualidade ultra, qualidade, equilibrado e desempenho Eu vou deixar no desempenho pra vocês verem Só pra eu ter uma ideia Olha só, vou dar uma ESC E olha só, galera O FPS em si, ele aumenta, tá? Mas o jogo sofre um downgrade pesado na questão de gráfico Então olha só, ele fica todo quadriculado Fica bem feio, fica uma borda em foto do nosso carro Meio verde, olha só Onde tá o meu mouse E não é legal Eu tentei colocar essa configuração também Em modo equilibrado e desempenho Desempenho não E qualidade E não muda muito não O FPS fica quase a mesma coisa Do que se a gente não estivesse usando isso Então eu vou deixar aqui em qualidade Olha só Um down ESC Cara, como você vê De performance a gente não perde tanto Mas eu acho que vale a pena mais Você deixar no modo padrão, né? No não No que você deixar nessa configuração aqui Porque o jogo fica totalmente quadriculado Ainda mais onde eu tô Aqui num lugar cheio de vegetação Olha só Cheio de árvore Esse tipo de coisa Pesa bastante aí Na hora da gente jogar, tá bom? Então olha só Vou só pra vocês terem mais uma ideia Aqui em vídeos Em qualidade Eu vou deixar aqui, ó E não Porque Vamos salvar e continuar Porque o FPS fica basicamente a mesma coisa Olha só Não desce tanto E o FPS, no caso o gráfico Fica muito melhor Pelo menos ao que eu tô vendo aqui Eu acho que fica bem melhor, tá bom, rapaziada? E se você olhar agora de novo, galera Dá uma olhadinha No tanto de RAM que ele tá consumindo Ele dá uma baixada, tá? Mas se eu colocar aqui Um outro paint de 8 Totalizando 16 Ele com certeza vai puxar Pelo menos aí Uns 9 GB de RAM De RAM não De RAM Do nosso game, tá bom? Isso porque, como eu disse É um jogo bem pesado Só que ele é bem otimizado Então, como vocês viram aqui Numa placa GTX 1650 E no i3 de décima geração Ele rodou muito, muito bem Eu tava jogando aqui com a 550 E, cara Tava rodando super tranquilo Só que eu queria mais gráfico E pra gente colocar mais gráfico Eu tive que colocar Fazer esse previewzinho aqui, ó De placa de vídeo Pra gente ter uma qualidade boa De gráfico E também um FPS lá em cima Agora, se você quiser Vim aqui nas configurações Por exemplo E deixar aqui os gráficos Totalmente no alto Ou até no ultra Vamos deixar aqui, ó No ultra Só pra gente ter uma ideia Vamos salvar E reiniciar pra vocês verem Como é que ele vai ficar Dentro do game Bom, galera Já isso eu dentro aqui Do meu jogo, tá bom? E dá uma olhadinha Como que ficou o nosso game Com as configurações Olha só Tudo aqui nos gráficos E já estamos no ultra, tá bom? Olha só Aqui a gente já consegue ver, galera Opa Não é isso aqui, ó Que o FPS já foi lá pra baixo Deixa eu sair dessa área aqui Que geralmente É um pouco mais complicada Na questão de gráfico De FPS Ela tem muito mais coisa Pra renderizar Mas se você for ver O uso da nossa GPU E da nossa CPU Também já aumentaram Tanto como a nossa RAM Já tá bem perto do limite E da nossa memória de VRAM Já está os 4GB, tá bom? E o nosso FPS Na casa dos 30 Cara, dá pra você jogar Tranquilamente assim Isso lembrando, né Que eu também tô gravando a tela Então geralmente É uns 45 FPS Mais ou menos Que você estaria pegando, tá bom? E se você quiser gravar em 30 Você também consegue, tá? E eu geralmente Não sou muito fã De gravar o jogo em 30 Mesmo que os gráficos Fiquem bem bonitos, tá bom? Do jeito que a gente tá fazendo aqui Aqui, ó Em vídeos A gente pode até gravar aqui, ó Em 30 FPS Olha só Vamos dar um salvar E agora sim, ó Ele vai ficar, ó Certinho Em 30 FPS Na verdade não ficou certinho Vamos dar uma configurada aqui Vídeos No caso Vsync Vsync Dá um sim E agora sim, olha só Ele está cravadinho Em 30 FPS Tranquilamente, viu rapaziada? Sim Dá pra você jogar sim Se você quiser Eu não sou muito fã Mas o jogo fica bem bonito E também super jogável, tá bom? Lembrando que a gente tá só utilizando Um pente de 8GB de RAM Então se você colocar Mais 8GB de RAM Olha só, ele tá Até avisou também Que ele tá bem baixo Tá pegando no limite Bem no teto mesmo Pro nosso game, tá bom? Então assim Dá pra você fazer isso Só que ele vai ficar bem no limite Algumas vezes ele vai dar essa mensagem Eu não O jogo não chegou a crachar Pelo menos com o que eu joguei Até agora, beleza? Mas Tá super de boa, galera Eu gostei bastante do resultado E sim Uma X1650 E uma X1650 E uma X1310 Com apenas 8GB de RAM Empurra tranquilamente O nosso Forza Horizon 5 Beleza? Galera, lembrando que esse é um jogo Muito mais Tipo assim, mano Lançamento recente Tem muita vegetação Literalmente Muita vegetação mesmo Isso vocês sabem que pesa Dentro do game Beleza? Então, cara Eu acho que no médio 60 FPS Você consegue jogar tranquilamente Fechou? Então, esse vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Já dropa seu like Compartilha pra galera E clica no card Que tem vários outros vídeos Relacionados aqui com Forza Horizon 5 No canal, fechou? Então, muito obrigado Até a próxima E falou!